Boa noite. Amanhã completa um ano do anúncio do pacotão de obras aqui em Nova Friburgo. Porém, até o momento, nenhum dos projetos foi entregue pela Prefeitura e alguns nem mesmo foram iniciados. No dia 6 de fevereiro de 2019, a Prefeitura anunciou que investiria 25,8 milhões de reais num pacotão de obras que atenderia as áreas da saúde, esporte, cultura e mobilidade urbana no município. Segundo o Executivo, o valor investido nos projetos vem da venda das ações da concessionária Energiza. A princípio, esse dinheiro seria investido na compra do prédio da antiga fábrica Ipu. Porém, a Prefeitura desistiu e destinou os recursos para reparos e novos projetos pela cidade. Entre as obras anunciadas no pacotão está a ciclovia, que foi adaptada para via compartilhada. Nela foram investidos R$ 999 mil para a pintura da faixa exclusiva aos ciclistas, nivelamento das calçadas e colocação de grades de segurança, além de bicicletários ao longo do trecho. A primeira data prevista para a entrega do projeto foi o dia 11 de novembro. Porém, o prazo foi ampliado em mais 90 dias, já que as intervenções ainda não haviam sido concluídas. Outro projeto do pacotão foi a cobertura da Estação Livre. Para as obras foram destinados R$ 1.032.184,16. As obras tinham como prazo final o dia 9 de dezembro. Mas como nos cinco meses nem o primeiro lado havia sido entregue, a Prefeitura prorrogou no Diário Oficial do dia 31 de janeiro a conclusão das obras por mais 90 dias, já que o lado norte da antiga rodoviária só será entregue nesta sexta-feira, tendo ainda que ser iniciada as obras do lado sul. R$ 4 milhões também foram investidos para as obras no segundo e terceiro pavimentos do Hospital Municipal Raul Sertã, que haviam sido paralisadas por falta de recursos. O projeto prevê a ampliação das dependências da unidade, como a criação de 19 leitos para adultos, 10 infantis e 5 salas cirúrgicas. Segundo a Prefeitura, as intervenções também triplicarão o número de UTIs do hospital. Outros R$ 5 milhões foram destinados para a compra de um terreno que ampliaria a Praça do Suspiro. Embora a compra já tenha sido realizada, nenhuma outra intervenção para a ampliação do local foi feita. Ainda segundo o projeto, para a Praça Getúlio Vargas, outros R$ 4 milhões seriam investidos para a restauração do conjunto arquitetônico e paisagístico do local, que é patrimônio histórico e artístico nacional. Para este, há um prazo até novembro deste ano para que o termo de conclusão das obras de execução do projeto seja apresentado. O pacotão previa também uma nova praça em Olaria, que seria construída no antigo pátio de estacionamento da Esmomo, com um valor estimado de R$ 861 mil. Porém, devido às reclamações de moradores e comerciantes, essa obra foi revista, podendo o local e o investimento se tornar uma área destinada para atividades dos feirantes. Reformas em quadras poliesportivas também entraram no pacotão de obras. De acordo com o governo, sete locais seriam atendidos. Porém, até o momento, nenhum deles foi contemplado com as intervenções. Um trecho da Avenida Brasil também foi apresentado no projeto. Mas, ao longo desse um ano, nenhuma novidade surgiu sobre o local. Tentamos uma entrevista com o secretário de obras para falar sobre o pacotão de obras. Porém, a subsecretaria de comunicação informou que, por enquanto, não iriam se pronunciar sobre o assunto. Informaram ainda que, nesta semana, passaram uma agenda para tratar sobre esse assunto.